3, 5, 7, 6, 8, 0, 0, 5 Agora 11 horas e 44 minutos, 20 graus a temperatura em Foz do Iguaçu E deve ir até os 30 nessa tarde aqui em Foz Acontece que o tempo está mais estável no Paraná nessa segunda-feira E deve continuar assim durante todo o dia Com máxima marcando para Foz 31, a mínima foi de 14 graus hoje Mas a partir de amanhã a coisa deve começar a mudar E tem umas pancadas isoladas de chuva a partir da tarde de amanhã E na quarta-feira deve chover mais Aí a previsão é de chuva até sexta-feira, pelo menos, aqui em Foz do Iguaçu Mas hoje o tempo ainda fica um pouco mais firme E está no Paraná inteiro assim, o sol aparecendo entre as nuvens Tempo um pouquinho mais estável hoje A partir de amanhã já começa a cair um pouquinho de água mais São 11h44, 20 graus Após 80 dias de greve, funcionários do INSS voltaram Voltaram pelo fim da greve, em assembleia E a partir de hoje começaram e reformaram os trabalhos Mas a gente acompanhou os funcionários hoje E nós vimos que o INSS não estava aberto ainda na manhã dessa segunda-feira E, bom, Paulo Weber, sindicato, presidente do sindicato dos trabalhadores do INSS Aqui em Foz do Iguaçu, bom dia Obrigado pela presença Paulo, a greve terminou, mas o atendimento não voltou Assim, o governo fez uma proposta para a categoria na semana passada No final da semana passada Essa proposta foi avaliada pelo conjunto da categoria Foi aceita a proposta e foi suspensa a greve Mantido o estado de greve Por quê? Porque foi aceita uma proposta do governo Agora falta a assinatura do acordo Essa assinatura do acordo vai se dar amanhã à tarde Só então os servidores do INSS estarão retornando às atividades E que acordo foi esse? Então, nós tínhamos uma pauta Que nós entregamos para o governo Antes mesmo, claro, antes de começar a greve Essa pauta entre idas e vindas Nós não fomos atendidos Naquilo que nós buscávamos Entretanto, em função da conjuntura, do contexto Em função da dificuldade de negociação Nós entramos num acordo com o governo E fizemos esse entendimento do retorno à atividade Esse retorno, ele vai se dar a partir de quarta-feira Assim que se assina o acordo, os servidores voltam Na quarta-feira Na quarta-feira, eles reativam o sistema Organizam o trabalho Em conjunto com os gerentes das APS E retornam ao atendimento ao público na quinta-feira Quinta-feira, atendimento ao público, então? Isso, essa é a orientação do Comando Nacional da Igreja Tá, e o que foi acordado com o governo federal? O que eles devem cumprir? Então, nós tínhamos uma reivindicação de 27% Que são as perdas salariais dos últimos três anos Mais esse ano O governo, ele, desde o início, ofereceu lá os 21,3% Para os próximos quatro anos Nós não aceitamos É um acordo de quatro anos Ele recuou na posição dele E ofereceu 10,8% em dois anos É isso que está lá no acordo E que nós aceitamos E é interessante notar Que nós já acumulamos perdas E sabemos que vamos acumular mais daqui para frente Inclusive com o contexto econômico Essa greve, ela foi Teve um acirramento da crise econômica Nós verificamos agora, esses dias agora Com a subida do dólar O governo já está dizendo que a inflação vai aumentar Quer dizer, o acordo que nós fizemos Em termos de reposição salarial Não repõe a inflação Muito pelo contrário Então foi acertado a nossa posição De não aceitar acordo Rebaixando a reposição salarial Para 5% Quando o próprio governo já sabe Que a inflação é 9, 10% E quando o governo já sabe Que daqui para frente vai ser muito mais que isso E isso para todos os trabalhadores brasileiros Não é só o caso do INSS Todo mundo está aí nesse cerco São 11,48 Enes Mendes da Rocha Senhor Paulo, há muito serviço acumulado Esse tempo todo parado 80 dias Isso aí gerou um estoque de serviços enorme Em quanto tempo vocês imaginam Que vocês vão atualizar o atendimento? É preciso que se lembre Um dos motivos dessa greve Um dos motivos dessa greve Exatamente bate nessa questão Do atendimento ao público É assim Nós já tínhamos um déficit de servidores Então já há um déficit As condições de trabalho são precárias Esse é um dos motivos dessa greve também Você tem um problema de estrutura Aqui no prédio de Foz do Iguaçu, não é? Eu tenho aqui um documento da Defesa Civil Onde ele dá um prazo de 90 dias Para o governo, para a gestão do INSS Corrigir questões De rachaduras generalizadas e graves Infiltrações, rupturas e desabamentos Então isso é um documento da Defesa Civil Deu prazo de 90 dias para atender Por quê? Porque uma parte do teto cedeu E outra parte do teto Bem na recepção ali Está interditado com ameaça de desabar Além disso, tem aquela questão ali Da detecção de metal A porta de segurança Ela está colocada bem na entrada ali A Defesa Civil já alertou Que se houver uma situação de pânico As pessoas vão procurar a saída E vão dar de cara com aquela coisa esdrúxula ali E isso é uma questão de segurança mesmo Então as causas que levaram à greve Elas permanecem pós-greve Se nós já tínhamos dificuldade de atender o público De uma forma normal Imagine agora com 15 milhões de atendimentos represados Então nós solicitamos a população que tenha paciência Na medida do possível Nós vamos repor todo esse serviço represado Como nós sempre temos feito nas greves anteriores Vocês estão pensando em algum método de atendimento? Porque aqui mesmo na rádio Muitas pessoas vieram até aqui à rádio Algumas ligaram, algumas vieram aqui Algumas pessoas até muito preocupadas Até veio um casal aqui A mulher chorando de Santa Terezinha de Itaí Porque elas precisavam se aposentar Vai ser feito algum tipo de prioridade Para as pessoas que mais precisam Que estão esperando há mais tempo E que o caso é mais grave? A questão ali do atendimento É como nós dissemos Ele vai seguir os agendamentos Que foram feitos durante a greve Isso, que foram feitos Na medida do possível E vão ser antecipados Essa questão da definição De como é que vai ser essa reposição Ela vai ser discutida em conjunto Com a gerência das APS Porque cada lugar é um contexto diferenciado As necessidades são diferentes A questão da urgência A maior parte do serviço previdenciário Ele é de urgência Porque diz respeito à subsistência das pessoas A nossa clientela é basicamente feita de pessoas adoecidas Que se afastam do trabalho Então mais urgente do que isso Pensão, aposentadoria Pensão por morte Benefícios assistenciais O que dizer A maior parte A pessoa que trabalhava Ficou doente Precisa do Isso A maior parte Vamos dizer assim 80% Vamos dizer assim Estou meio que estando Mas a maior parte Do serviço previdenciário É de urgência As pessoas realmente vão ali Porque E essa discussão Essa greve Ela suscitou Uma discussão sobre O papel da previdência social Na sociedade brasileira A forma de gestão Do INSS É uma forma falida Ela não atende mais A demanda que tem E isso tem gerado Reclamação da população Mas também adoecimento E estresse dos servidores Sim Então há de se discutir A previdência social Não pode ficar à mercê De planos econômicos De governos De troca-troca De cargo De política Ele tem que ter Um plano de ação De médio e longo prazo Assim Para você ter uma ideia A população aumentou No entanto As agências Com o de Foz do Iguaçu Elas permanecem Na sua configuração Não foi contratado A quantia Suficiente de servidores Para atender Essa população Um dos problemas É que a população aumentou Mas grande parte dela Hoje Ela está mais velha A população brasileira Ela vem envelhecendo Inclusive Que é um dos problemas Inclusive a previdência É um dos problemas Inclusive Dos países mais ricos Da Europa Que tem uma população velha Então é menos gente Trabalhando E mais gente Para receber E daí está atrelado Diretamente A economia do país Aí também está sendo Querendo ser criada Agora uma nova CPMF Que o fundo vá Exclusivamente Para a previdência E depois o seguinte A gente Em Foz do Iguaçu Existe um atendimento Maior Porque envolve Outros municípios Não é só Foz do Iguaçu A política do governo Foi criar novas agências Tipo o modelo Da caixa econômica Então nós temos Agência hoje Medianeira São Miguel do Iguaçu Então consegue atender Ali a demanda Não precisa vir aqui Só que São Miguel do Iguaçu Não tem perito médico Então as peristas Vem para cá E 60% ou mais Do atendimento Sim Então assim O governo tem Aberto agências Mas não tem funcionário Para tocar Tem funcionário Como subseto Mais ou menos Porque durante a greve Por exemplo Ele inaugurou Uma agência Da previdência social Num pequeno município Do Rio Grande do Sul Só que ela foi inaugurada Mas não tem servidor Aí pega o servidor Da prefeitura Mas o acesso Ao sistema é limitado Então assim O que a gente tem dito Para o governo E um dos pontos Dessa greve Foi esse É que hoje Nós temos 12 mil servidores Em condições De se aposentar Nós temos 33 mil Assim Arredondando 33 mil servidores No INSS Desses 33 12 mil Já preencheram As condições De se aposentar Nós reivindicamos Concurso Para repor Esse quadro Por que esses 12 mil Não foram embora ainda? Porque uma da política Do governo É segurar o servidor Através Da remuneração De gratificação Então 70% Do salário Do servidor Do INSS É de gratificação 30 Parte fixa Quando ele se aposenta 40% Do salário De ele perde Isso leva os servidores Mesmo tendo tempo Para se aposentar A permanecer No cargo Qual a idade média De se aposentável Pelo INSS É a mesma Do regime Geral Só que assim Na verdade O servidor Do INSS Hoje O homem 60 anos Tem que ter Idade mínima E a mulher 55 No regime Geral Você preenche Um determinado Período Você não precisa Da idade Então assim A nossa questão Assim Os servidores Vão ficando Tem até 70 anos Para permanecer ali Então esses servidores Eles podem ir embora Porque um dos pontos Da pauta Foi alcançado Que é transformar A parte Variável Em parte fixa Do salário Então No ano que vem A maior parte Desses 12 mil servidores Vão embora Já tem um déficit Na previdência social Então com a saída Desses servidores Isso tende a se agravar Até 2009 Cálculo do governo 19 mil servidores Preenchem O tempo De ser aposentado E a maior parte Vão embora Teve Essa liberação De 800 Se eu não me engano 850 Vagas Para técnicos E analistas Ali do INSS Foi autorizado Pelo Ministério Do Planejamento Com o ajuste fiscal Ele é vedado Então A abertura De novos Novos concursos Então assim A gente Fica muito preocupado Com isso Porque a solução Para a gestão Para o ambiente De trabalho Eles permanecem Iguais ou piorados Após a greve Então é nesse Nesse contexto Em que nós voltamos A atender a população Quem tiver dúvida Pode ligar aqui Na Rádio Cultura Então manda um whatsapp Para a gente O 98278200 É o whatsapp Da Rádio Cultura 98278200 Ou liga no 3028 30268020 30268020 Liga Deu um branco Um joal e um branco De novo 30266020 Liga aqui Se tiver alguma dúvida Precisando dos serviços Do INSS Pode tirar agora O momento O Paulo A gente vê Por todos os lados De que a CPMF Que é É cantado em verso E prosa Pelo governo De que É necessária Ela é imprescindível Para que se faça Exatamente As adequações Para o ano De 2016 Na Previdência Que esse dinheiro Ele é realmente Importante Para que se faça O ajuste fiscal E consequentemente A Previdência Tem uma folga Maior Em 2016 Mas percebe-se De largo De que Ela não é Simpática Perante Nem O empresário Nem O empregado E tampouco A classe política Pelo menos Em sua maioria Se de fato Isso acontecer A Previdência Vai continuar Em 2016 Como você disse Os concursos Não acontecerão A reposição De pessoal Não acontecerá E muita gente Já com condições Legais Com o direito De se aposentar Vão ter que continuar Trabalhando Essa questão Da CPMF Parece que está ligada A questão Dos benefícios Assistenciais Aqueles benefícios Que não tem Lasco contributivo E eles são pagos Pelo Tesouro Nacional Então Há essa Paga pelo Cofre da Previdência Mas a origem É o Tesouro O governo alega Que não tem como Fazer isso Que não tem como Pagar Na verdade É assim Quando O governo Era Anterior A esse governo O PT Dizia que havia déficit Que não havia déficit Na Previdência Social Que havia superávit Quando ele entrou No governo Havia déficit Então assim Conforme o governo Eles Dão uma Informação Para a sociedade Faz lembrar Muito aquela história Do rei Que queria contratar Um contador E chamou Vários Para fazer Umas contas E não servei nenhum Até que veio um O último E o rei Disse a ele Olha Faça essas contas Aqui E esse contador Perguntou para o rei O seguinte Quanto é que o senhor Quer que dê essa conta Então me parece Que a questão É uma questão De quem está no governo Porque quem está na oposição Tem superávit Então me parece É uma questão De fazer conta mesmo Aqui quem está na oposição Sempre tem solução Aí quando muda de lado Coisa muda A diferença Mais ou menos por aí O fato é que existe Uma questão De suma importância Que é a questão Da Previdência Social Tem que se encontrar ali Um caminho Para que a sociedade Tenha alguma segurança É o reduto É a referência Que a população tem Para a sua subsistência E isso não pode ser Objeto De políticas Partidárias De coisas De programa de governo Não pode ser programa de governo Tem que ser um programa de Estado É o Estado É que tem que ter Um projeto para isso Um plano de ação Paulo, deixa eu falar Que o senhor Erivaldo Ele é morador lá Da Vila C Tem uma dúvida também Né senhor Erivaldo Bom dia Bom dia Tudo bem Tudo bem senhor Parabéns pelo programa Viu Eu queria saber Sobre a PEC 29 Eu ganhei a questão E a O INSS Me deu o papel Tô com o papel Tô com a documentação Que eu receberia Daí Agora Aqui o dia Era em maio Maio passado Agora eles quebraram O INSS Quebrou o acordo Para a justiça Já virou Uma bola de neve Esse era Era uns 10 mil Reais Agora vai por muito baixo Porque agora é outro juros Eu queria Eu gostaria de saber Sobre essa PEC Aí Como é que vai Como é que vai ficar Ok senhor Erivaldo Obrigado pela audiência Paulo vai Vai saber Tem alguma informação Sobre isso Essa questão ali É uma questão Que envolve A questão judicial Nós temos a procuradoria Que responde Por essas questões Eu acho interessante O senhor Erivaldo Procurar a procuradoria Da república Fica no mesmo prédio Do INSS E buscar informação lá Eu acho que é o melhor O melhor local Para ele ser bem orientado E ter uma resposta O que que é essa PEC Paulo Então Porque tem várias Assim Conforme a A legislação Foi mudando Os segurados Foram perdendo Sempre a Perda Então tem várias Várias situações Em que A população perdeu Os aposentados Perderam Seus direitos E em cada Cada situação É diferente da outra Eu não sei o que dizer Do que Depende do que plano Porque cada plano A cada plano econômico É assim Quando há Perdas Econômicas Elas são pagas Com perdas sociais Esse é o lema De qualquer governo Que tem Então assim Tem crise econômica Alguém perdeu Na bolsa Com certeza Quem vai pagar É o trabalhador É o servidor público O servidor do regime geral O aposentado Isso é prática Não tem como Essa mudança Que teve na previdência Através de Decreto Foi decreto Ou passou pelo congresso Que a presidente Dilma Ali aumentou Foi provisória Que aumentou ali O tempo De Fez a conta Os pontos ali Que tem que somar 95 pontos 90 pontos Isso ajuda Vai melhorar alguma coisa Na verdade É uma Uma discussão Assim Muito Muito difícil Dentro da sociedade Ela tem É uma discussão Que tem que ser feita Porque quando O governo FHC Instituiu O fator previdenciário Evidentemente Previa ali Perda de 30 A 40% Quando o segurado Se aposenta Antes do trabalhado Se aposenta Antes da idade mínima Como as pessoas Estão vivendo mais Evidentemente Há um comprometimento Das contas Então assim Se busca Uma equação Onde se atenda A segurança Da questão Superávit Da previdência social As contas do governo As contas do governo Com o respeito Aos direitos Dos trabalhadores Então tem essa questão Ali É uma opção Mas isso aí Não tem nada Líquido e certo É uma discussão Que vai ser feita No congresso E me parece Que é muito difícil Do lado de passar É o que me pareceu É que quem vai se aposentar Agora ainda saiu ganhando O problema é Quem vai se aposentar Mais tarde Quem daqui mais uns anos Vai se aposentar É que vai Acho que vai ter que Trabalhar bem mais Vai até os 70 Pelo que eu vi Mais ou menos assim Junto aqueles pontos ali De tempo de serviço Com idade Tem que somar Entre 90 e 95 E tem gente que acaba Passado 65 anos Para se aposentar Nós lembramos Que quando O governo do PT Entrou em 83 84 Ele já fez a reforma A reforma da previdência Mas fez a reforma da previdência Em cima do servidor público federal Estadual e municipal Por consequência E ali Estipulou uma idade mínima Então o homem Servidor público Estatutário Ele se aposenta Aos 60 anos E a mulher aos 55 É bem provável Que essa regra Seja estendida Para o regime geral Então a gente Evidentemente Há de se buscar Alguma reforma Da previdência Alguma solução Para isso Porque A aposentadoria Aos 50 55 É segundo Especialista Na área É um Fica inviável Porque vai se Ficar usufruindo ali Quando a pessoa Se aposenta Aos 50 50 anos Vive até 80 30 anos Usufruindo do sistema Eu não faço Juízo de valor Sobre isso Enquanto há direitos Tem que ser respeitado A ouvinte Solange Ela está perguntando O seguinte Ela tem uma perícia Marcada Para o dia 14 do 10 O atendimento Está normal? Está marcado ainda? É uma pergunta oportuna Porque Nós não falamos aqui Mas Até porque Não representamos A categoria Dos médicos peritos Eles Entraram em greve No dia 8 de setembro E permanecem em greve Ah, eles continuam em greve? Eles continuam em greve Eles não fazem parte Dos quadros Junto com os outros servidores? Eles são da carreira Do seguro social Mas É uma categoria Diferenciada Eles têm o sindicato deles Então, assim Eles optaram Por entrar Depois Na greve E permanecem em greve Eles estão atendendo 30% Então, hoje, por exemplo Teve atendimento de perícia O restante da semana Não vai ter Eles cumprem os 30% Da demanda A nível de gerência E mantém a greve Então, assim Por isso que nós falamos Assim O atendimento Na agência de Foz do Iguaçu E provavelmente Em muitas agências Não alcança a normalidade Por conta da questão Que permanece O problema De antes da greve Que é a falta de servidores E a greve dos peritos Que continua Paulo, só para a gente entender Normalmente Sem greve Vocês atendem Quantas pessoas? Olha, é uma média De 450 a 500 pessoas Com a greve Vocês estão Nessa situação Dessa semana agora Vocês vão atender Quantas pessoas? Nós vamos começar A atender A partir de quinta-feira As portas estarão abertas Para todos Que buscarem o serviço Agora, esses serviços Estão comprometidos Em função Da perícia médica Que está em greve Nesse sentido Bom, mas dizer Que todos Que buscarem o serviço Serão atendidos Também não é bem assim Porque não vai dar Para atender todo mundo, né? Nós falamos assim Nós temos uma demanda espontânea Tem assim Tem os agendamentos E tem a demanda espontânea Os agendamentos Tem que respeitar lá As datas agendadas Pré-agendadas Não vai ser antecipado Nós temos falando assim Todos que procurarem A demanda espontânea Você tem uma dúvida Um extrato que você queira pegar Vai ser atendido Quando depende Da parte administrativa Agora, não adianta Aquele que agendou Perícia Para daqui a 40 dias Buscar o serviço Isso agora E na agência Tentar antecipar Isso não vai acontecer Ou seja, Paulo Então a situação Vai se arrastar Por quanto tempo Até normalizar? Um ano? Seis meses? Isso depende Da região As capitais Foram agendadas A aposentadoria Para o ano que vem Isso do ano que vem Aqui em Foz do Iguaçu Não acontece isso Nós vamos elaborar Um plano de trabalho E na medida do possível Nós vamos sim antecipar Terrompida e a quantidade De pessoas que procuram Para resolver o seu dilema Porque sem a peritagem Ele não pode dar sequência A sua, digamos A sua situação Ela depende exclusivamente Do médico perito Como é que isso aí vai ficar? Bem lembrado Porque assim A volta dos servidores Os técnicos e analistas Que cuidam da parte administrativa Resolve em parte Ameniza o problema Mas o problema estrutural Do INSS continua Os peritos pedem ali A questão Da incorporação das gratificações Muitas pautas estão dentro Do que foi atendido Para nós Mas muitos da pauta também Não foram atendidos Pelo governo Segundo a categoria Eu não posso falar Dessa pauta deles Mas essa greve Pelo que a gente tem observado Há de se prolongar Ainda por algum tempo Então assim A sociedade brasileira Evidentemente Os órgãos de imprensa Tem que participar mais Da vida do INSS Para poder então Buscar uma solução Junto com a sociedade Eu acho que é Uma audiência pública Eu acho que seria Os nossos vereadores Convocando uma audiência pública Para discutir o INSS A Previdência Social Eu acho que é um tema relevante Porque Todos nós aqui em Foz do Iguaçu Temos um parente Um vizinho Que de alguma forma Direta ou indiretamente Depende do INSS Tem municípios no Brasil Que a economia gira Em torno das aposentadorias Dos benefícios Então é mais do que oportuno Que os redadores Chamem uma audiência pública Para discutir isso E sim Hoje vocês estão Em quantos funcionários E precisaria de quantos? Então nós temos Um déficit de seis servidores Aqui para a agência Faltam seis Faltam seis servidores No nosso ali Para dar uma Agora peritos Evidentemente que faltam mais Nós teríamos Uma demanda muito grande Essa demanda é muito Ela cresce Ela aumenta cada dia Isso, essa grave A gente percebe nas pessoas Hoje, por exemplo De manhã O Elie estava lá A irritação das pessoas Por não ter atendimento Por exemplo Uma senhora Foi levar a mãe Ela de Matelândia Ela perdendo o serviço A mãe perdendo o serviço A gente vê a irritação Das pessoas Não conseguirem Esse atendimento Essa revolta Como é que vocês trabalham Diante dessa revolta Do usuário que quer Chega lá E não encontra Esse atendimento Essa insatisfação Da população Durante o período de greve É claro É compreensível Durante o período de greve A irritação A indignação É muito grande Agora essa irritação Esse estresse Nós vivenciamos O ano todo Porque as pessoas Que vão à Previdência Social Elas vão Em busca dos seus direitos E muitas vezes Não são atendidas Nas suas expectativas E mais Essa fila virtual Que o governo criou No 135 Ela chega ali E as pessoas Têm que ficar ali Muitas vezes Sem ar-condicionado Apinhado ali Num ambiente restrito E tem que ficar ali Duas, três horas Aguardando Muitos tem problemas De saúde São idosos São gestantes Paulo, só um minuto A Ana do Porto Belo Está na linha Quer fazer uma pergunta também Ana, bom dia Bom dia Pode falar Gente, eu gostaria De saber com ele Se quem já é aposentado Falece o marido Se tem direito Na pensão A pensão do seu marido Bom, do marido no caso, né? É Porque eu já fui atrás Já peguei advogado Tudo faz bastante tempo Já que ele faleceu O seu marido trabalhava onde? Eu corro atrás Mas eu disse que um tempo Porque ele parou Ficou um ano sem pagar Mas ele tem duas carteiras E nada Um tempo porque parou de pagar Outro tempo É por causa que não tinha idade Outro tempo porque Nunca, nunca deram assim Um fala que tem direito Outro fala que não Vou lá, não Vamos esperar que o cara vai ter direito Eu, na minha casa, até hoje não conseguia Ele recebia aposentadoria ou não? Oi? Ele já recebia aposentadoria? Ele já tinha Ele era doente Mas só que Ele estava fazendo periço Tudo para Para ver, né? Mas daí Ia Mal, mal, mal Não passava E estava tão difícil Que daí faleceu Ele não era aposentado então, né? Não, não era aposentado Tá É difícil Dar um parecer aqui Mas Geralmente Você não consegue Atenção Porque na data do óbito Não tinha qualidade de segurado Ou seja Não estava contribuindo No último ano E não estava Se já recebesse uma pensão Daí teria direito Sim E tem aqueles Também os benefícios assistenciais Que não geram pensão É difícil dar uma opinião Ou a gente recomenda Me parece que ela já buscou O INSS Buscou a justiça, né? Tem que ver se é isso Senão aguarda mais um tempo E busque informação Junto à Previdência Social, né? Ok Ou até mesmo Pessoas que trabalham com isso, né? Que dão encaminhamento A aposentadorias, né? Tem, assim Tem o direito administrativo A priori A princípio Não precisa contratar advogado Intermediário Nada Busca-se a agência do INSS Ou liga-se para o 135 O primeiro passo é esse Agora Se deu entrada E não foi atendido na demanda E achar por bem Contratar um advogado Pelo menos por uma orientação Quem sabe, né? De acordo com as leis Bom, são 12h14 Mais alguém, Marlon? Vou esperar que os ouvintes Começaram a ligar agora Com dúvidas aí Bom, mas o atendimento mesmo Ao público A partir de quinta-feira Quinta-feira Não adianta ir agora Muita gente foi hoje Que com o anúncio do fim da greve Pensaram que hoje Já poderiam procurar o serviço Hoje estão atendendo Assim Essa perícia média dos 30% E como tem os servidores Das chefias E um outro servidor Que está atendendo Então anteciparam Anteciparam lá a agenda Lá da pensão Por morte Auxílio-reclusão Licença-maternidade Num esforço De já ir resolvendo Alguma parte dessa demanda A dona Nadir Do 13 Bandeiras Está na linha também Dona Nadir Bom dia Bom dia Pode falar? Oi Eu quero fazer uma pergunta Pode fazer No caso Tem O meu sogro Era aposentado Ele recebia A aposentadoria Por tempo de trabalho E a minha sogra Recebia um Como se diz Um auxílio-pensão Acho que é isso Eu quero saber Porque a gente foi atrás Falaram que ela não tem o direito No caso Quem faleceu foi ela Então passou a aposentadoria Para ele E cortaram o auxílio-pensão E tem Eu conheço pessoas Que recebem A aposentadoria Do marido E mais o auxílio-pensão E eu quero saber Se isso é certo Assim Ou como que funciona Sabe responder Essa, Paulo É Eu não Respondo especificamente Sobre esse caso O que eu digo É que muitas vezes Nós O que se recebe É um benefício assistencial Ou é amparo Ao idoso Ou amparo A pessoa com necessidades especiais É um benefício É um benefício É um benefício assistencial E isso aí não gera pensão Não sei se é o caso Quando é benefício Não consegue passar Para a viúva Não, não gera pensão Não gera, né Bom, são 12h16 A dona Maria do Porto Meira Bom dia, dona Maria Bom dia Qual é a sua dúvida O que eu queria falar É o seguinte Eu fui encaminhada Aí pelo CRAS Para fazer uma Fiz tudo o que tinha que fazer Cheguei até a perícia No dia 18 de maio E daí O que eu tinha dado Até que um dia Daí eu voltei lá E me falaram Que eu não tinha feito a perícia Daí Eu fiquei Desse cara De verificar os papéis Que dizem que naquele dia Tinha dado alguma coisa Nos computadores E era para mim Aguardar em casa E daí Até hoje Não chegou nada para mim E agora Além de tudo Eu moro aqui no Porto Meira No Morenitas Agora eu perdi Toda a papelada E eu não sei O que eu posso fazer agora Não tem nem o número Do processo Eu não sei O que eu posso fazer A senhora fez a perícia E depois Foi procurar novamente E não estava registrada A sua perícia E ficaram de retornar Mas não ligaram até agora, né É isso? Não, até agora E os meus papéis Eu perdi tudo Tá bom Perdeu como, dona Maria? Foi com a chuva? Eu não sei Desapareceu Porque aqui Em casa A gente Morou tudo Foi por causa da chuva Ela é moradora Do Porto Meira Então tá, dona Maria Deixa eu ver Mas eu imagino Que esses registros Hoje sejam todos Informatizados Não, Paulo? Eu recomendo Que ela procure O CRAS Lá do Porto Meira E aguarde Pelo menos Semana que vem Procure o agente Do INSS Se informe Mas o primeiro ponto É o CRAS Que tem os profissionais Lá da assistência social Para ver No que que pode ajudá-la E na sequência Procuro o INSS Para verificar O que que Se ela deu entrada Qual é o resultado Da demanda Que ela Pois é O que ela disse É que ela fez a perícia Mas não está mais no registro É, tem que ir lá verificar Não tem como Tem que ir no INSS A senhora foi no INSS Não foi? Ela saiu já da linha Mas é o que parece Que ela foi lá E não estava mais Eu acho interessante É uma sugestão Que eu dou É que vocês Poderiam criar um espaço Por exemplo Para que um servidor Da Previdência Social Guiesse aqui Falar sobre a Previdência Social Sobre os benefícios Sobre alguns casos Eu acho que Ficam as sugestões Eu acho ótimo Não, porque as pessoas Têm muita dúvida Sobre Previdência Sobre aposentadoria Com certeza Vai ter muita procura Com certeza sim Vamos ver um espaço aí São 12h19 Então 21 graus Quero agradecer A tua presença aqui Paulo Obrigado mais uma vez Por estar aqui Ele já esteve durante a greve Agora voltando Para dar explicações ao povo Que está aí apreensível Com a volta do atendimento Nós que agradecemos O espaço Para a gente Vincular A nossa Nossa visão Da situação Evidentemente Que nós Devemos Desculpas A população Porque é um prejuízo Muito grande E a Previdência Social É muito importante Porque ela se refere A subsistência Das pessoas Mas lembrar Que essa nossa luta Não é só Nossa Haja vista Que os problemas Que havia antes Da greve Estão lá Visíveis Para a população A gente gostaria Muito Que a sociedade Acompanhasse mais perto A Previdência Social Esse problema Do prazo Que a Defesa Civil Deu do prédio Como é que vai ficar Quando vencer esse prazo Tem que ver Com a gestão Tem que ver Com a gestão Como que vai se comportar Em relação a isso Se a Defesa Civil Vai interditar o prédio Se vai dar mais prazo Vamos aguardar ali Com tranquilidade Para ver o que pode ser feito Tá Paula A Solange Que antes tinha escrito Aqui para nós Sobre o agendamento De perícia Ela escreveu de novo Dizendo que o pai dela Faleceu há um ano E recebe auxílio Por invalidez E a mãe dela Ficou com duas filhas menores E não consegue receber Pensão É por causa Que ele recebeu um auxílio Daí não vira pensão Isso Tem que verificar bem A gente nunca gosta De dar uma resposta Tem que conhecer Cada processo É uma situação diferente A legislação é muito complexa Mas assim De qualquer forma Não havendo uma resposta administrativa A Justiça Federal Está aberta Para essas demandas Tem que ir lá no INSS e ver Isso É melhor caminho Bom Então tá bom São 12 horas e 20 21 graus Agora sim Obrigado pela presença mais uma vez Vamos para o intervalo comercial E a gente volta com o Contraponto Um ... Um